É hora de casarão na moda aqui no Feminíssima. Estou aqui com a Angélica, Renata nos bastidores, que ela fica nos fotografando o tempo todo. E a gente nem sabe, não sai, né Angélica? Gente, muita novidade hoje de primavera-verão. Eu adoro lançamento. Sim, eu também. Como é bom, renova a gente. Renova tudo, as energias renovam muito. Muito bom, muito bom. Olha aqui, gente, isso aqui é paixão. Sorte que a Angélica gosta, porque senão eu ia estar morrendo de vergonha. Eu imagino que a paça faz bem. A Angélica, eu acho que a gente poderia começar mostrando a tua produção, não é? Gente, isso não é um macacão, parece um macacão, mas olha que roupa linda, super estilosa e confortável, não é Angélica? Olha só que amor, a camisa. É uma camisa, coloquei um blazer de linho. Não, essa calça tá incrível. Incrível. E a calça, muito confortável. E o linho vem direto, né? Muito, muito forte. As listras, os poás. O linho bastante colorido, né? Tu lembra, Angélica, que tinha um tempo assim que no verão, como a gente passava calor, não é? Porque não tinham roupas adequadas. Outras andavam muito pelado, não é? Exatamente, exato. Mas não tinham peças assim, soltas, que a gente ficava à vontade e conseguia se manter composto o dia inteiro, não é? Exatamente. E a viscose veio também com isso. Hoje o linho tem uma mistura, né? Muito boa. Outras opções. Olha que calça mais linda. Ela tem a mesma, é a mesma proposta quase dessa minha questão. Exatamente, os bolsos, as reta. E como sugestão, essa blusa aqui, que ela é ombro a ombro, poá. O poá vem assim, direto. E a manga, muita manga fluida, manga com corte, manga com... E é uma blusa bem fluida mesmo, não é? Sim, ela é fluida sim. Bom, neste mesmo poá, ó, gente, uma outra sugestão pra usar com essa calça, veio a camisa, que tá um charme também. Ah, eu achei delicada. Ela tem um estilo assim, romântico. Tá linda. Olha aqui, ó. Larga esse blazer aqui por cima, que tá lindo também. Tu viu que ele veio com regulagem na manga também. Olha que lindo, gente, com uma modelagem super ampla, que é como a gente gosta, não é? E se quiser, pra fazer uma produção bem estilosa, tu pode usar ela com um top preto, a camisa aberta e o blazer por cima. Nossa, mas dá muita avaliação aqui. Uma sobreposição que eu acho que dá super certo, né, Angélica? Já tá brincando horrores com a camisa. Aliás, todas as peças do casarão na moda, elas trazem essa proposta. De falar entre si, exatamente. Amei a trinque. Amei, de paixão. O que veio de sugestão pro rosa? Olha aqui o blazer. Olha aqui, ó. O blazer que tu pode usar só um terno. Sim. Tu viu isso que ele é alongado, né? Eu adorei. Alongado. Olha, bota ele aqui na frente pra gente ver. Olha que bem. Não, e olha o detalhe da calça aqui na lateral. Que lindo. Um botãozinho de cristalzinho. E se a gente quiser, dá pra botar com aquela camisinha listrada por baixo pra trabalhar, né? Olha que fofura que fica, cara. Não, tá uma graça. Uma graça. E pode usar ele aqui puro com um cropped também, se fizeram. Um só o blazer fechado e a calça, tá tudo ok, né? E é bem galinha, que é muito confortável, sabe? Muito, muito. Não, é bem galinha, é confortável, né? É confortável e fica arrumada sempre. É, aqui, ó, gente, uma proposta super bacana de pantacur, que é uma calça mais fresca também pra verão, não é? Isso. E as duas propostas que vieram foi esse poá em goiaba, olhem que lindo que ficou com esse royal, com esse azul royal. É, um fofinho. Ele não é bem um royal esse aqui, não é? Ele é... Ele puxa pra um petróleo lá. E daí, gente, veio também essa proposta nesse lima. Isso, é o lima e o goiaba. Não, e os dois fecham muito bem com esse tom de azul, não é? Às vezes a cliente não tem segurança, né? Claro, me digo, posso usar? Deve. Mas a cliente pode não ter segurança, mas a equipe do Casarão da Moda tem toda a segurança pra sugerir todas essas propostas de cores. Tu sabe, Angélica, que uma coisa que eu acho, que eu sempre sugiro, é que quando tu vai na loja e a pessoa que tá te atendendo, a consultora, tá te dando essas opções, fotografa com o celular. Ah, justo. A gente tem tanta possibilidade hoje, não é? Mas, claro. Olhem aqui, gente, é um top lindo. Isso. Um kimono. Os kimonos também... Estão vindo direto. Muito. E o top nem saiu, né? A carneira recebeu muitas propostas de conjunto. Eu tava dizendo pra Angélica que isso aqui é a minha cara. Porque eu sou a mulher do top, com alguma coisa por cima. Sim, do kimono. Recebemos muita proposta de kimono, muitas mesmo. E aqui, ó, gente, uma calça jeans e várias possibilidades. Sim. Aqui. Com uma t-shirt e um blazer chilinho. Olhem que bacana. Exato. Show. Ia ficar muito legal com esse teu sapato, hein, Angélica? Ah, eu fiz isso. Eu até fiz uma foto assim com ele. Daí nós temos... Aqui, ó. Aqui, ó, com o mesmo blazer de linho. Isso. Daí, se tá calor, a gente pode usar este blazer de linho com essa bermuda, que vai se usar muito também. Tu pode usar com a blusa. Com qualquer uma das blusas. Exatamente. Não é? Ou então, se você preferir, você tem um terno de linho que tá lindo de morrer. Aí tu usa com tudo, né, Carmen? Usa com tudo. Usa com tudo. Isso aqui, ó, é bárbaro pra verão. E essas aqui são apenas algumas das propostas do Casarão da Moda, mas o Casarão da Moda a gente... É muita coisa, né, Angélica? Da festa ao final de semana. Seja uma pronta, né? Sim, tem opção pra todos os eventos, todos os momentos, Carmen. Lives. Lives de terças a sextas, sabe? De terça-feira e sexta-gurias à tarde, matinê. E quarta e quinta às 18 horas. Mas elas ficam gravadas, então... Sempre. É uma maneira de você ver as novidades sem precisar ir até a loja. Se não puder ir até a loja, mas se for até a loja, você vai ser tão bem atendido que vai querer voltar todos os dias. Ah, com certeza, vai ficar por dentro. Dois endereços em Porto Alegre, um na Bordini, esquina com a Cristóvão, outro em Canoas, na Matias Velhos, ambas com estacionamento e um atendimento, gente. Porque a gente fica apaixonada pela equipe.